Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, nossos queridos quartos anos da rede de Feira de Santana. Com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, mais um momento de aprendizado. Queria deixar meu alô aí para todas as escolas de Feira de Santana, em especial a Valdemira Alves de Brito, lá no sítio Matias, professor Francisco, a professora Lígia, do quarto ano, todos os seus alunos e os demais alunos da rede também. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre biografia e autobiografia. Eu sou a professora Mirth e teremos agora aula de linguagens. Biografia e autobiografia. Vocês sabem o que é biografia? O que é autobiografia? Vocês já fizeram? Vocês já leram uma biografia? Ou já fizeram uma autobiografia? Eu tenho certeza que vocês já viram, porém, pode ser que vocês não saibam o que é. E o que é biografia? É contar a vida de alguém. Quando a gente está contando a vida de alguém, de forma que vai detalhar ali, onde nasceu, quando nasceu, como viveu essa pessoa, nós estamos falando de biografia. Então, biografar é contar a vida de alguém. O gênero biografia, porque biografia também é um gênero textual. A gente viu que gênero textual é o quê? É a linguagem, né? São as formas que a gente utiliza para a gente se comunicar. Existem vários gêneros textuais e a biografia é uma delas. Biografia, ela vem aí de bio, que significa vida, que a gente já estudou isso até em ciências, né? E grafia significa escrita. Então, é a escrita da vida, né? É uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata a vida de uma pessoa, enfatizando apenas os principais fatos. É claro que não tem como a gente colocar em papel toda a vida de uma pessoa. Então, dentro de uma biografia, ficam os principais fatos sobre a vida dessa pessoa. A história pode ser contada em ordem cronológica, né? Que vai do nascimento até a morte dessa pessoa, né? Fala assim, ah, nasceu em tal local, no ano tal, estudou em tal escola, tem tal profissão, até chegar à morte dessa pessoa. Então, está em ordem cronológica. Pode acontecer assim, ou essa biografia também pode acontecer por temas, né? Falar sobre amores dessa pessoa, falar sobre as derrotas dessa pessoa, traumas, entre outros. Em ordem aleatória ou psicológica. Não seguindo essa ordem, né? De tempo, cronológica, que é o tempo, mas de forma aleatória ou psicológica, como certas coisas influenciaram na vida dessa pessoa, sejam elas de derrota, né? Traumas ou amorosas e assim por diante. Por ser um romance escrito, filmado, documentado ou dramatizado, também pode vir de forma de cordel. De repente, poema, letra de música, entre outros gêneros, né? A gente pode falar da vida de uma pessoa assim. Através de um filme, documentário, pode ser dramatizado, pode ser através do cordel, através do poema, pode ser através da letra de uma música, entre outros gêneros também. Mas, se falando de biografia, vamos voltar aqui. Conhecer a biografia de uma personalidade permite entender um pouco melhor o tempo em que ela viveu. O que a fez ser famosa, como alcançou o sucesso. Atos que podem servir de exemplo, coisas que ela fez ou faz, né? E que jamais você faria, né? Pode servir de exemplo pra gente ou pode servir com um ato, né? Ali de admiração, né? De estímulo. A gente, por exemplo, se a gente for analisar a vida de Silvio Santos, né? Que é um dono de uma editora, né? Uma editora não, uma emissora de televisão. Ele é dono de uma emissora de televisão. Só que ele não nasceu da forma que ele é, né? Então, ele veio de baixo, ele já foi camelô. Então, quando vocês analisam o percurso, né? A vida dele ali de camelô até ele chegar ao dono de uma emissora de televisão, é questão de superação, né? De dedicação. dedicação. Então, a biografia das pessoas faz com que a gente, além de entender um pouco melhor do tempo que ela viveu, ainda serve de exemplo pra gente. Esses exemplos, eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos, né? Assim, coisas pra gente não fazer ou coisas pra gente se sentir estimulado a fazer. As principais características dos gêneros textuais, né? Biografia, no caso, são informações quanto ao nome da pessoa. A gente tem que colocar ali, emite o Carol Soares Santos, data e local de nascimento. Nasceu em Santa Maria da Vitória, no dia 6 de janeiro de 1990. Assim, a gente está iniciando aí uma biografia. Colocar os fatos importantes da vida dessa pessoa, estudou a vida toda em escola pública, obteve uma nota de 95% na redação do Enem, entrou em uma universidade através do ProUni, e assim por diante, a gente está falando, relatando a vida da pessoa. O texto narrado é narrado em terceira pessoa, nesse caso a gente não se coloca dentro da história, quando a gente fala em terceira pessoa, porque a gente não está, a gente não vai falar sobre nós mesmos, então uma pessoa fala sobre a outra, por isso que fica em terceira pessoa. Não vai estar, por exemplo, se eu colocasse, eu me chamo Mirce, nasci na cidade de Santa Maria da Vitória, isso aí não está na primeira pessoa, está na terceira pessoa, está na primeira pessoa, porque eu estou falando de mim mesma. Na terceira pessoa é quando alguém fala do outro, né? Então, Mirce nasceu em Santa Maria da Vitória, no ano de tal, 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 então dessa forma eu estaria aí contando a vida, é como se eu estivesse contando a vida de outra pessoa, então é uma biografia, certo? O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém com o compromisso de dizer a verdade, né? Então, quando a gente está relatando sobre a vida da gente, né? Ou contando a vida de outra pessoa, no caso da biografia, da gente é autobiografia, contar a vida do outro, a biografia. Quando a gente está contando sobre a vida de alguém, os fatos têm que ser reais, de verdade, né? O biografado é, em geral, uma pessoa importante cuja vida e obra tem interesse. Então, geralmente, as biografias que são feitas, né? Esse biografado é uma pessoa que ela é influente, é uma pessoa que ela é importante e a vida dela tem interesse público, né? As pessoas têm interesse de conhecer a vida dela. Pode ser que seja algo marcante, uma pessoa que foi... trouxe muitas contribuições para a sociedade, ou possa ser que está contando de algo, né? De uma pessoa que fez algo muito negativo que não deve ser repetido aí na nossa sociedade, né? Eu trouxe para vocês aqui a biografia de Cândido Portinari. Como eu disse para vocês, a biografia é você contar a vida de alguém. E para isso, tem que estar em terceira pessoa, porque você está contando de outra pessoa, você não está contando da sua própria vida, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho de Cândido Portinari? Cândido Portinari, ele nasceu aí em 1903, faleceu em 1962. Foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo, cujas obras alcançaram renome internacional. Como o painel Guerra e Paz, na sede da ONU, em Nova York, e em séries imigrantes do acervo do Museu da Arte de São Paulo, Máspio, né? Cândido Portinari nasceu em Brodós, no interior de São Paulo, no dia 29 de dezembro de 1903. Filho dos imigrantes italianos, Giovan Batista Portinari e Dominica de Bassano, era o segundo filho entre 12 irmãos. Aos seis anos, já começava a desenhar. Não concluiu o curso primário. Aos 14 anos, participa da restauração da igreja de Brodóski. Com 15 anos, Portinari vai para o Rio de Janeiro, se instala na casa de parentes e ingressa no Liceu de Artes e Ofícios. Mas a cidade grande não lhe fascina e retorna para Brodóski. Com 18 anos, retorna para o Rio e ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. Esse é um exemplo de biografia, que está contando aí a vida de Cândido Portinari, né? Ela, se a gente pegar ela completa, vai estar contando a vida e obra de Cândido Portinari. Porque vai falar também sobre as obras dele, né? Os quadros. Tá aí um pintor, né? Brasileiro muito famoso, um dos principais nomes aí do modernismo. Que participou, né? Ingressou aí na Escola Nacional de Belas Artes. Só que, desde muito pequenininho, né? Portinari já se interessava por desenhos, né? Aos seis anos, ele já começou a desenhar. Isso que a gente acabou de ver é uma biografia. Que a Prod diz que a biografia é contar a vida de alguém. Mas e a autobiografia? O que é a autobiografia? A autobiografia, ela é uma narrativa de caráter pessoal. E o seu traço mais significativo é a participação do autor como personagem principal da história contada. Então, autobiografia é eu contar a minha própria história. E eu participo do meu texto ali, né? Então, eu estou contando a minha história. Eu vou falar sobre mim. Então, eu utilizo termos como, por exemplo, me chamo Mirti, nasci na cidade de Santa Maria da Vitória, no dia 6 de janeiro de 1990, ingressei na faculdade em 2008. Então, eu estou falando de mim mesma. Se trata, então, de uma autobiografia. Alto, de mim. Biovida, grafia. Uma escrita da minha vida. Certo? Então, autobiografia é quando eu falo de mim mesma. Biografia, eu falo do outro. Escrever uma autobiografia significa falar de si mesmo. Por isso, o texto pode ser um resgate memorialístico, né? Baseado na realidade. Ou pode ser literário também, quando se constrói a trama com os fios da ficção. Na autobiografia, eu posso escrever sobre mim mesma, ou eu posso fazer um texto autobiográfico de forma de ficção. Então, não sei se vocês já leram, né? Ou quem já teve acesso, já leu um resuminho. O diário da banana. Então, conta. É um diário onde ele vai contando a história dele mesmo. O diário de Anne Frank, né? Ela conta a história dela mesmo. Só que no caso de Anne Frank, é uma história real. Já o diário de um banana, é uma história fictícia. Então, fictícia é o quê, pró? Que não é verdade. Mas se trata de uma autobiografia. Certo? As autobiografias podem assumir diversos formatos, né? Como diários, pode ter uma memória, um poema, músicas, roteiros, cartas, entre outros, né? Pode ter vários formatos, autobiografia. Normalmente, a narração, ela é feita em primeira pessoa, do singular, né? Fala, eu, né? Eu fui, eu moro, eu vivi. É na primeira pessoa. E aborda questões íntimas e pessoais. Porque vai falar sobre nós mesmos, né? Sobre nossos sentimentos, sobre a nossa vida. Então, são questões bastante íntimas, bastante pessoais. Leia aqui a apresentação que faz de si mesmo o escritor de livros infantis, Bartolomeu Campos Queiroz. Olha só. Isso é uma autobiografia. Nasci com 57 anos. Meu pai me legou seus 34. Vividos com duvidosos amores, desejos escondidos. Minha mãe me destinou seus 23. Marcados com traições e perdas. Assim somados, o que herdei foi a capacidade de associar amor ao sofrimento. Morava numa cidade pequena do interior de Minas, enfeitada de rezos, procissões, novenas e pecados. Cidade com sabor de laranja, serra d'água, onde minha solidão, já pressentia, era tomada pelo vigário, professora, padrinho, beata, como exemplo de perfeição. Meu pai não passeou comigo montado em seus ombros. Nem minha mãe cantou cantigas de minar para me trazer o sono. Mesmo nascendo com 57 anos, estava aos 60 obrigado ainda a ser criança. Olha só, esse escrito aqui é uma autobiografia de Bartolomeu Campos que vem aí em forma de poesia, de poema, aliás. Vem em forma de poema a biografia dele, a autobiografia dele. Ele está contando de si mesmo. E aí fala assim, nasci com 57 anos. Por que nasci com 57 anos? Ninguém nasce com 57 anos, obviamente, né? Mas fala, nasci com 57 anos, que significa que ele não teve infância. Aos 57 anos é que ele começa a viver a infância, fazer coisas que ele tinha vontade de fazer quando ele era criança e não lhe foi permitido, né? Então, por isso que ele diz, nasci aos 57 anos. Olha, notem que nasci, quem nasci, eu nasci. Então, está aí em primeira pessoa, né? Ele está falando dele mesmo. É uma biografia aí no formato de poema. Resumindo. A autobiografia, o próprio autor escreve sobre os acontecimentos de sua vida. Ele vai falar dele mesmo. Já na biografia, o autor escreve sobre a vida de alguém. Na autobiografia, o texto, ele é expressivo e subjetivo, né? É expressa bem, assim, as questões íntimas, pessoais. Já na biografia, o texto, ele é informativo e objetivo. Ele tem simplesmente o objetivo de informar algo. Na autobiografia, é narrado em primeira pessoa. Na biografia, está inscrita em terceira pessoa, porque se está contando a vida de alguém. Na autobiografia, não segue uma ordem cronológica. Não vai falar, eu nasci em tal tempo, estudei na escola tal, me informei na faculdade tal. Não precisa ter uma ordem cronológica do tempo, certo? Já a biografia segue uma ordem cronológica. Na autobiografia, os verbos são usados no passado. Então, vai falar, eu nasci, eu fui, eu cantei, eu brinquei, eu dancei. Está no passado, o que foi? E na biografia, apresenta detalhes, como locais, pessoas e eventos importantes. Alguns livros de autobiografia temos aqui, ó. Minha História, de Michelle Obama, né? Que é a mulher de Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Nós temos aqui Fernanda Montenegro, prólogo, ato e epílogo, que conta aí um pouquinho também da vida dela. Nós temos Rita Lee, uma autobiografia, que é uma cantora, né? Também um livro que fala sobre a vida dela. O diário de Anne Frank também, que foi alguém aí que participou aí no período da Segunda Guerra Mundial, né? Quando tinha, na Alemanha, né? Ela era uma judia, né? E aí vocês vão ver a história bem mais pra frente, quando vocês conhecerem aí Adolf Hitler, né? Um nazista alemão. Então, o diário de Anne Frank, ela conta sobre as vivências dela durante esse período, né? E falando um pouquinho sobre isso, né? Vamos aqui ver um vídeo pra gente entender o que é biografia e o que é autobiografia. E o nosso assunto de hoje é biografia e autobiografia. Ai, quando eu era mais nova, eu era encantada com Sherlock Holmes. Eu tinha livros sobre ele, jogos sobre ele, queria falar como ele, pesquisava tudo sobre ele. E foi aí que eu tive uma grande decepção. Eu resolvi pesquisar a sua biografia e foi a maior frustração da vida. Não sabe o que é biografia? Eu vou te explicar. A palavra biografia vem do grego. Bio significa vida, grafia significa escrita. Biografia, então, é o relato de uma vida. É um texto narrativo, porque conta uma história em ordem cronológica, que é desde o nascimento até os dias atuais, destacando os fatos mais importantes da vida da pessoa. O autor, então, faz uma grande pesquisa. Pode juntar fotos, documentos e até fazer entrevistas para juntar o maior número de informações verdadeiras sobre o personagem. E já que estamos falando de biografia, vamos falar da autobiografia, que é o mesmo estilo de texto, só que quem escreve é a própria pessoa. Bom, mas voltando ao assunto, quer saber por que eu fiquei tão frustrada com a biografia de Sherlock Holmes? Eu acreditava que Sherlock Holmes era um homem de verdade, mas era apenas o fruto da imaginação de alguém, mas tá bom. E aí, você aprendeu? Que você vive uma história tão linda que seja difícil relatar em um texto. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Então, esse vídeo, ele traz aí, né, enfatiza aí a diferença de biografia e autobiografia. Vocês viram ali que ela ficou triste quando ela foi fazer uma pesquisa sobre Sherlock. Por quê? Porque ela acreditava que ele era uma pessoa real, né? Então, teria a biografia dele. E ela, na ausência dessa biografia, né, Que, de certa forma, a própria história dele ali, dentro de um texto, Era como se fosse uma autobiografia, né? Porque falava sobre a vida dele, ela acreditava que ele era real, Que essa autobiografia era verdadeira. E aí, ela foi pesquisar a biografia dele, né? Que era a história de vida dele, né? E ela não encontrou. Então, ela percebeu que se tratava de um personagem pictício aí, Que não era alguém real. E, voltando aí, aos nossos slides. Vem um desafio pra vocês. Vocês serão desafiados, certo? O desafio de hoje é... O desafio é vocês fazerem uma autobiografia. Para tanto, devem seguir os seguintes pontos. Fazer uma pesquisa com os familiares de vocês, Pra entender um pouquinho aí, da história de vocês. Aí, vocês vão organizar os documentos, como o Certidão de Nascimento, o RG. Vão pedir pra os pais de vocês falarem, né? Um pouquinho aí, sobre a história de vocês, né? De quando vocês eram ainda bebês. Até chegar hoje, né? Os momentos importantes que vocês já viveram, Pra vocês construírem essa autobiografia. Ah, e não esqueçam de fazer os seus autorretratos. Peraí, vocês não sabem o que é autorretrato? Não acredito. Eu acredito que vocês já fizeram muito autorretrato, né? Pra quem não sabe, o autorretrato é um desenho que é feito de si mesma. Então, vocês vão fazer uma autobiografia, que vocês vão falar de vocês, né? Pedindo aí auxílio, ajuda aos pais de vocês. E fazer também um desenho de si mesmo, que é o seu autorretrato. A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Peraí, é aula de linguagem, tá? Daqui a pouquinho, a PRO vem com mais uma aula. Beijinho no coração de todos vocês. Aproveita esse tempinho pra tomar aquela água e fazer aí a sua autobiografia e o seu autorretrato. Quero ver, hein? Vai ficar bastante legal, né? Até a próxima aula.